Você precisa conhecer os ambientes. Aqui você tem ambientes. Venha viver esta delícia. Ambientes. Você precisa conhecer os ambientes. Aqui você tem ambientes. Aqui você tem ambientes. Aqui você tem ambientes. Aqui você tem ambientes. Darbónio? Uhum. O apresentarei assim que ele voltar. Organizarei outros... Nesta segunda-feira, aniversário de São Paulo, o jornal Bom Dia São Paulo começará às 7 da manhã e vai fazer uma homenagem à capital. No nosso programa especial, você vai ver uma reportagem exclusiva, um passeio pela cidade com o prefeito Jânio Quadros. Bom Dia São Paulo Especial. Jânio Quadros 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 Boa noite, Sr. Arturio. Boa noite.